Muita coisa do que eu já fazia, já pertencia à permacultura. Então, para mim, foi gratificante porque me ajudou em muita coisa, né? Porque, às vezes, a maioria das partes eu já estava fazendo, né? Na minha casa, assim, no meu sítio. Mas foi, está sendo muito gratificante isso, porque conhecimento nunca é demais, né? Então, vamos lá.